Salvações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox E hoje vamos lá Treinamento Treinamento Yeeey Vamos lá Ah Fox, vai ser que nem o último vídeo? Nossa, eu tô muito desacostumado O último vídeo, por exemplo, eu fiz Dois a três treinamentos por aí Não Ah Lembrei, era isso Ah, não é tão difícil Não é tão difícil, mas eu tô desacostumado Mal acostumado Falei que eu tô mal acostumado Falei Ah, não, não, não Não, 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 não Até que tá tranquilo Até que tá tranquilo Aí você vai lá e erra, parabéns Lembrando que nós temos que fazer estrelas contínuas Esse aqui, assim que você pega o time correto do primeiro Os próximos são de boas Desculpa, gente, eu tô desacostumado demais Não, tem que fazer estrelas Tem que fazer perfeito Ah, eu acho que nós temos que passar de nível umas 300 vezes Aí chegamos à platina Provavelmente que é o último nível Não, ah, não, 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 não Mentira, 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 mentira Nossa, tá muito lento Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, vocês podem ter certeza que isso aqui vai durar basicamente o episódio inteiro Mas eu irei fazer sem cortes Então já sabe, quem for assistir E novamente aquele esquema lá Se tiver alguma parte legal É... incrível, sei lá Engraçada, alguma coisa Pode deixar nos comentários aí Que eu irei... ah, que mentira Que eu irei fixar o comentário, tá? Muito rápido Esse aqui não pode ser o primeiro Senão você não pega o time correto Ah, pelo amor de Deus O mais fácil Eu tava gravando o jogo da Congregate Ah, era de cima, meu Deus E... eu tava gravando o jogo da Congregate E... E a diferença de... de frame rate é muito, muito grande Então eu tô sentindo estranho O jogo tá mais rápido Mas tá um pouco mais pesado Algumas vezes Ah, veio de cima, cara Meu Deus do céu Eu nem sei quantos a gente já passou Eu nem sei quais missões Nós já temos medalha também Eu creio que esse O da esquiva Será um dos mais difíceis Que tem Pelo menos botei o combo Botei o combo Pra ir rápido A medalha a gente vê depois Meu Deus do céu Foi quase Não Ah, meu Deus Eu não sei nem se a gente já ganhou a medalha Eu acho que não, né São o que? 40 perfeitos? Ah, eu acho que talvez em meia hora A gente consiga, sim E aí é o último nível Creio eu que seja o último nível Oh, gostei 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 de defender desse aqui Da hora Melhor que a porcaria da maçã Não, pelo amor de Deus Isso aí é erro de principiante Muito legal Gostei Gostei mesmo Se eu ficar em silêncio Não liguem, tá? É porque Bom, eu tô concentrando Não me perguntem Pode não parecer rápido Mas é Meu Deus Meu Deus Mano, não Não dá Não dá Não dá É muito rápido É muito rápido Vou tentar com a direita No WSD Eu tava usando a setinha Não Tentar com a esquerda No WSD É, eu acho que dá pra usar Duas mãos, né? Uma mão controla Vertical E outra horizontal Preciso treinar Peraí Eu acho que vou ter que ser Na direita mesmo Tá, vamos lá Vai É É o tempo que vai mudando Conforme você acerta Aí, ó Não Quando vem as maçãs Que é a chance De você ganhar Ganhar combo Ai, de novo Vamos ver quanto já Caraca Não vai demorar Nada Então, beleza Olha só Nós temos que fazer Caramba Eu não acredito que eu fiz Nós fizemos 244 Era 250 Não Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá E são 60 missões Então o combo Nós já fizemos Certo? O combo já fizemos Tá? O combo de perfeito Que é o mais difícil Então são 60 missões Já estamos em 54 E Precisamos fazer o combo De 250 Agora que eu sei Que não precisa fazer Perfeito Vai ficar mais leve Ficará mais leve Vai ficar Não tá errado Mas é feio Podemos conjugá-lo Diretamente No No presente Perdona Vamos lá Vê Adios Adios E Devam En���l sende Aê, caramba Ah, meu Deus Tá rápido, tá rápido Tá bom, tá bom, tá bom Vai, vamos lá, vamos mais uma de duzentos e tanto Pra gente ver se upa Mas Fox, por que você Exagera esse, ah, ah Não é, é porque você Entra em desespero, a adrenalina tá correndo ali Você tá atencioso Então você tem que liberar essa tensão De alguma forma Então você libera pela voz, entendeu Ah, mas não é mais fácil ficar quieto, então É muita tensão, é muita tensão Ah, Fox, mas é mais fácil Não, não tô falando que É o que é e nada mais Entendeu, tô falando que é uma forma E é uma forma também de eu demonstrar Como eu tô tenso Pra vocês, já que não tem câmera Não Filhão Agora eu vou fazer Trezentos e setenta perfeitos Cara, tô nem aí Toma, cima Direita, esquerda, direita Vai Ah, já me perdi Só o que eu tento falar Toma, toma Não, pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Calma 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 Vamos Vamos bater o recorde ali de Perfeito Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Se fosse só isso Tava bom Sério Não Eu não vi quantos eu fiz Não pode desviar o olhar Por um momento Preciso voltar a tocar piano Aí vai ficar melhor Não Não, era nada Bom, vamos ver Bom, faltam Dois mil e quinhentos, né Mas ainda tem as missões Pra concluir Vamos concluir Pelo menos as missões Quantos pontos nós temos? Só oito mil Vamos concluir a missão Tá em cinquenta e cinco Aumentar os estados Não, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Cento e dois Beleza O problema é conseguir estrelas direto Esse aí é meio chatinho Mas são poucas estrelas, né Então não tem tanto problema assim Na próxima transição eu olho com a missão Cinquenta estrelas Cinquenta estrelas Beleza, de boa Não Noob stakes por trinta e sete segundos Ah Esse é fácil, esse é fácil Eu não vi o combo de novo Qual foi o nosso maior combo? Vocês conseguem ver aí? É sem cortes, hein, gente Nós temos aqui uma política sem cortes Ah, pensei que ele ia acabar Ah, esse é difícil É o da estrela Tá, vinte e sete estrelas Tá, vamos lá Ah, é o cinquenta e nove já Não Tá, vamos lá Ah, Fox Porque se você não vai direto Pra treinar com tudo, né É, porque não esqueça que Quanto mais dinheiro você tem Mais os status crescem mais rápido Entendeu? Então também É legal você dar uma pausa Entre os ranks E tentar pegar uma grana Pra tentar É Opar os status mais rápido Não Pera, 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 pera A última missão tá chata Vamos lá Mentira que aquela primeira Nem era pra ter ganho estrela Ah, pelo amor de Deus, cara Fico nervoso com o erro Básico Ah, que mentira Ih, tá falhando, né Pode ter certeza Que nós já passamos Do limite Ah, beleza É só aumentar status Meu Deus Meu Deus do céu Eu quero ver nem ver a platina Cara, como é que é Calma Que não tá tão rápido assim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Ah, 309 Beleza, beleza Beleza, pronto 309 Foi, foi Batemos o recorde aí Meu Deus Tem outro rank Tá bom 400 Tá Só vamos ter um gostinho De como é Calma aí Que até agora Não veio nada novo Ué Será que não tem nada novo Tá bom Tchau 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 Não, 344, não, ah, meu Deus, tá, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, foi boa, foi boa, foi só o primeiro teste, foi só o primeiro teste, me dá dinheiro aí, filho, ô louco, ô louco, vou até investir um pouquinho aqui, nossa, seis, que ridículo, ótimo, já vai ficar mais fácil já, tá, vamos pro da defesa, apesar que, só mais uma vez, eu já tô aquecido pra isso aqui já, cara, só mais uma vez, só mais uma vez, até o combo, até o combo. Não, ah, eu não vi a direita, não, 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 a esquerda eu não vi, eu não vi, calma, calma. Quase perdi o combo. Qual, 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 o combo perfeito de 40, é isso? Eu tô muito aquecido pra isso aqui, gente. Qual, 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 qual. Não, eu não vi da esquerda Depois eu não vi de cima Ah, tá bom, tá bom, tá bom Defesa, bora Mas completei, mas completei Então, eu poderia até ficar Mas vai demorar muito pra poder chegar no diamante Vai demorar muito, vai demorar muito Então, vamos ganhando mais dinheiro e a gente vê Esse aqui, eu adoro esse, cara Isso aí, quando vem um monte de maçãzinha ao mesmo tempo Ah, eu tava assistindo o meu último vídeo que eu fiz do treinamento E eu tava indo até mais rápido que algumas próprias maçãs Então, agora eu já ficarei mais atento Eu nem vi quais foram as missões Não me pergunte como Não, pera, 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 pera Quais são as missões? Eu já fiz o combo, certo? Vai, filho Quantos pontos a gente tem? 10 mil pontos Ah, tem 4 pontos aqui Depois eu uso aqui Ah, então é 50 perfeitos Nossa, eu não peguei 50 E 60 missões Então, vamos lá Então, essa aqui agora eu não tô acostumado Aí tá muito pesado pra mim Aliás, eu quero agradecer aí todos pela atenção também Tem muita gente querendo vídeo Eu sei que alguns vídeos, jogos e tal Não saem toda semana Mas é porque eu tô com muito jogo pra gravar Muito jogo E nem é porque eu fico comprando Mas alguns a gente ganha pra testar Aí acaba entrando no meio É complicado É complicado, tá? Então é só ter paciência, tá? E de novo, pessoal Nós temos muitos vídeos por aí Inclusive de gameplays que vocês nem fazem ideia Tá, tá devagar ainda Meu Deus do céu O espaçamento é osso Não 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 Não, 48 Não, não, não Não Ah 50 São 60 aqui 50, tá? Olha que eu tô jogando com a sensibilidade no mínimo do meu mouse, tá? No mínimo não que eu posso Eu posso configurar ele de 1 até 6 mil e pouco, eu acho 3 mil, 8 mil, sei lá Mas eu tô jogando com tipo 700 Depois eu aumento 1 de sensibilidade que eu configurei Eu acho que vai pra 1.100 ou 950 Aí eu vejo se é melhor Porque aqui realmente eu tô sentindo uma falta de sensibilidade maior O pior é quando vem separado Separado é osso Eu tenho que pegar o ponto focal também Eu não tô pegando o ponto focal Ó Tá em 20 É só não parar de vir Maçãs e não vir as separadas E nem as espaçadas Manda a mãe Manda logo estrela Faltam 5 Ah não De novo Mas assim Ela requer bem menos Que o de ataque A minha dificuldade maior será na esquiva Certeza Ah não Não, não, nossa Não, eu tô com a cabeça nas nuvens aqui Ah, vamos lá Aí é bom que já vamos conseguir fazer um bom avanço na história Devido ao ranking que nós estamos pegando aqui Que é claro que eu vou gravar todos os treinos E depois a história Que nem estávamos fazendo Mentira 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 Nem pegou, cara Isso Faz essa parte difícil espaçada agora Não quando tiver lá nos 50 Ah, eu acho que não adiciono a coisa nova não Pelo menos não adicionou no ataque Ele só é assim Ah, você fez 150 Beleza, agora são 400 Então fica mais difícil Eu sei nem se tem medalha de diamante, cara Não, não, não Ó, vou aumentar a sensibilidade Vamos ver Aumentei um de sensibilidade É, porque querendo ou não Precisa de movimentação rápida, né Opa, mas aí também Ó, já desacostumei Já desacostumei Vai ser um problema quando eu for no arco e flecha Ah, não Que isso Não, não Que isso Que isso Que isso Que isso Não vem estrela, cara Não vem estrela É difícil Ah Ah, você defender assim do nada Deveria te dar algumas estrelinhas É muito difícil É muito difícil Na verdade também é bastante RNG, tá Pode não parecer É que quando tem Quando acabam as fases Você consegue perceber Quando elas acabam, né Quando acabam as fases Então, dependendo da próxima fase Que é que você vai se dar bem ou não Ó, essa aqui foi espaçada Essa aqui é a rápida Que eu vacilei Mas aqui eu também tô falando Né, ó Essa aqui é a separada A separada, a espaçada E a rápida Ela é um pouco chata Ó, essa aqui é mais espaçada Essa aqui também Essa aqui também, ó Viu? E tem essa aqui Que é a mais fácil de todas Que é só você Basicamente indo Fazer parábolas Aqui no mal, né Ou movimentos circulares Então, e assim Se você tiver a sorte De vir Essas fases de novo Essas Essas etapas de novo Ó, essa aqui é espaçada Viu como é ruim A rápida não é tão ruim assim não, tá Ó, beleza É agora, hein 21 Filha da mãe Eu não fiz isso Tá bom Ó, eu acho também Essa aqui vai pra platina direto, hein Não é por nada, não Sabe o que dá pra fazer também? Se nós virmos que tem umas três estrelas na tela Dá pra nós errarmos Antes dessa estrela chegar Se tiver possibilidade E já começar com o combinho de estrela Essa aqui o difícil Não é nem missão, cara Essa aqui o difícil é estrela mesmo O combinho tá chato Ah, eu também Por favor Quem puder ver o máximo de combo Que nós fizemos Aí eu agradeço Ele ainda não marca Se eu não me engano Tem que chegar no último No último treino Pra ele começar a marcar os recordes Eu acho que deveria ser O pessoal mesmo Não, né Ah, quando você chegar aqui Você participa Eu não quero participar de leaderboard Eu só quero ver o meu máximo É agora, hein É agora É agora É agora Isso Ah, cara Não dá Não dá pra vir, velho Ele começa a misturar tudo Ele começa a misturar tudo Meu Deus De novo Meu Deus De novo De novo Foi o quê? 48 agora Não foram? Tenho certeza que a gente já não conseguiu Essa medalha Eu acho que a gente já conseguiu Essa medalha Ela tá em ouro, não tá? Consegui A próxima vai pra platina Não é? Já temos medalha de ouro Ah, não é possível Tá muito difícil Isso aqui ser ouro É agora É agora É agora Vai, vai, vai Quieto, quieto, quieto Vamos lá Vai, vai Tava indo tão bem Meu Deus Meu Deus São só 50 São só 50 Não é nada demais Eu já fiz mais que isso A cara Olha Só um momentinho Perdão gente Perdão gente Eu fui verificar o celular Não, não cortei nem nada Bom, com certeza Nós passamos de nível E ainda também Não completou as missões Então Vamos lá Vamos lá Ah cara Que mentira Ah Tem 250 de combo Pra fazer também Não é? Eita Esqueci disso Caraca Nós conseguimos Nós conseguimos fazer 250 de combo? Ah Já fizemos É verdade Já fizemos Faltam só as missões E o perfeito mesmo Olha isso Duas estrelas E olha a velocidade Que já tá Se nós chegarmos A 40 de novo Ou quem quiser voltar O vídeo Apesar que Até lá Já Eu só vou terminar Esse vídeo Quando a gente chegar A platina Então Quer dizer Completar as missões Do ouro Só chegar a platina Não basta Olha a velocidade E olha A porcaria Do combo que tá Não 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 305 ali 305 Ele fica Ele já começa A ficar ridículo Só que fui eu que errei Não foi a velocidade Fui eu que errei E eu pensei Que isso aqui Ia ser mais fácil Mas fazer continuamente Não é prática Prática E RNG também Completou? Não Ainda não Mas tamo indo lá Tamo indo lá Calma Não Completaram as missões O completou o perfeito Eu acho que não O completou o perfeito Tá gente Cê é doido É Agora Vai Meu Deus do céu Vai logo Aaaaa 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 Eu não sei mais Pra que lado Tá bom Chega 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 Oitenta Caraca Caraca Ah meu Deus do céu Difícil Tá Eu vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Por ter assistido Dúvidas, críticas, sugestões Curtida, compartilha Inscreva no canal Fica a cara de vocês Deixe nos comentários O que vocês acham E eu vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima Até a próxima Tchau